A primeira delas é que agora eu tenho esse instrumento, pessoal. Então, eu não preciso ir lá para passar as telas. Eu posso fazer daqui só uma modernidade extremamente importante para mim, ainda mais no dia de hoje, pessoal. Hoje eu joguei tênis, aliás, foi ontem de noite, me arrebentei, eu mal consigo caminhar, mas eu estou aqui. O problema é chegar aos 40 anos, né, Diagão e Matheus? É o seguinte, a gente não aguenta mais. Eu estou com meus pés doendo, eu estou com meu braço doendo, eu estou com duas munhequeiras, porque eu tenho tendinite nos dois braços, mas a gente chega lá e continua firme nessa disputa. Pessoal, vamos para o que interessa aqui, é um complemento à aula de sentença cívica que vocês já tiveram. Eu vou querer interagir com vocês naquele telão, até, Matheus, de repente, se puder botar o telão para cá, tem como, tá? Porque vocês devem saber, a gente precisa trocar informação, precisa trocar ideia para que a aula se torne mais legal para todo mundo, tá? Eu vou tratar de três temas, porque o restante da sentença cívica, vocês já abordaram com o professor Max, né, meu grande amigo, e eu vou tratar dos seguintes temas, que são a estruturação das sentenças cíveis quando for o caso de julgamento de processos em que há reconvenção, ou quando há processos conexos, primeira parte. Segunda parte, vamos tratar da estruturação de julgamento dos processos quando houver uma denunciação da LID, e aí vocês vão ver que eu fiz uma denominação muito própria quando for os casos de denunciação típica ou própria, e nos casos de denunciação atípica, que é o caso de LID de consórcio passivo, mas a gente já chega lá. E terceiro, gente, a gente tem que aprender bem as questões de como arbitrar os honorários advocatícios lá no dispositivo, porque essa matéria gera muita confusão e a gente tem que fixar bem essas regras de julgamento, tá? Então eu vou começar, pessoal, com a reconvenção, tá? Que é a nossa primeira parte da matéria. Bom, só para dizer, né, o material já deve ter chegado para vocês, quero que vocês me confirmem, tá? Se receberam esse material, se não receberam, reclame para o Diegão, se não receberam, tem mais uma alternativa, vocês podem falar com a Tássia Marini Schoensky-Borges, é a minha assessora do coração, eu amo ela, ela sabe disso, né? E eu espero que ela esteja assistindo, Tássia, porque além de trabalhar, você tem que assistir ao curso também, né, pessoal? Então, assim, a reconvenção, pessoal, vamos começar definindo a natureza jurídica, porque quando a gente recebe um processo e ou o processo tem uma reconvenção ou a gente tem processos conexos, a nossa primeira dificuldade é de como nós vamos elaborar essa sentença, como nós vamos montar o julgamento dela, né? Então, assim, dentro do tema da reconvenção, a primeira questão é conceitual. A reconvenção, como vocês já sabem, é a forma processual pela qual o réu deduz uma pretensão contraposta ao processo em que ele é demandado. O réu reage no mesmo processo e oferece uma ação, um pedido em nome próprio contra o autor daquele processo e a essa pretensão contraposta dá-se o nome de reconvenção. A reconvenção, ela precisa ter relação de que forma? Conexão. Com os fundamentos da defesa ou com os pedidos feitos na inicial. Ou seja, não há possibilidade de reconvir com formulação de pretensões que não guardam relação alguma com o processo, mas tem que ter uma relação com a causa de pedir ou com o pedido feitos na inicial. Esse é o ponto fundamental. E no Código do Processo Civil de 73, e aí eu falo porque nós trabalhamos com ele, aos novos não, mas os mais velhos sim. No Código do Processo Civil de 73, havia duas regras específicas sobre a reconvenção. A primeira delas, toda reconvenção deveria ser registrada, ganhar número próprio. É o que dizia lá o artigo 253 do Código do Processo Civil. E da mesma forma, o artigo 299 falava que a reconvenção deveria ser oferecida uma peça autônoma. Ou seja, o réu contestava numa petição e em outra reconvenia oferecia a sua pretensão. Agora, pelo Código do Processo Civil de 73, no artigo 343, não há mais essa necessidade de ter uma peça própria para reconver. Basta que, na própria contestação, ele deduz o seu pedido num capítulo específico da contestação, denominado reconvenção. Mas o Código do Processo Civil fala ainda da necessidade de registrar essa reconvenção, ter uma numeração própria. Porém, pessoal, o EPROC não comporta um número próprio para a reconvenção. Isso está lá nas soluções, dúvidas do EPROC, está no item 24. Se vocês forem lá, eu envio isso no material e identifico. De modo que há necessidade, pessoal, dê muita atenção quando vier a contestação de receber formalmente essa reconvenção. Por quê? Porque, embora não tenha numeração própria, a reconvenção é uma ação do réu. E por ser uma ação processual, pessoal, gera duas situações que vocês têm que observar. A primeira delas, o réu terá de pagar custas. Mesmo que não haja numeração própria, o recebimento da reconvenção pressupõe o pagamento de custas, salvo, evidentemente, se o réu for merecedor da gratuidade da justiça. E a segunda situação, para que a pretensão da reconvenção seja julgada na sentença do processo de conhecimento, nós precisamos ter certeza de que o autor, e daí denominado reconvindo, se contrapôs, a reconvenção exerceu o seu contraditório, contestou a reconvenção. Então, pessoal, nós temos que receber essa reconvenção e dar vista ao autor para que ele conteste o pedido. Então, lá no saneamento, a nossa primeira diligência é essa. Veio o inicial, veio a contestação, veio a réplica, vamos sanear o processo? É verificar na contestação se houve o exercício de um pedido pelo réu em face do autor. E aí nós vamos receber essa reconvenção, vamos determinar o pagamento de custas, salvo se já tiver sido apreciada a gratuidade da justiça e deferida ao réu esse benefício. E segundo, vamos ver se na réplica o autor já contestou a reconvenção. Se não o fez, vamos abrir o prazo para que ele possa se defender. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira etapa que nós temos de ter presente. A reconvenção, ela é a ação do réu em face do autor. Outra coisa que é importante que eu gostaria que vocês fixassem. O Superior Tribunal de Justiça tem um precedente que está no material de vocês dizendo o seguinte, desimporta que o réu dê ao seu pedido o nome de reconvenção. ele pode dar o nome de pedido contraposto, que é a nomenclatura que está na Lei 9.099 para o Juizado Especial Cível. Ele pode dar o nome de contrapedido, mas o exercício da pretensão contraposta, estando bem delimitada na contestação, deve ser conhecida como reconvenção. Então, pessoal, não importa se ele... Ah, mas ele não deu o nome jurídico de reconvenção. Temos de conhecer e julgar, porque isso é uma forma de dar economia e celeridade ao julgamento do processo. Esse precedente está no material. Eu espero que a Tássia tenha colocado nas nossas lâminas, mas se não colocou, certamente vocês vão receber nesse material que eu mandei. Muito bem, pessoal. Superada a questão conceitual, agora vem a questão de como vamos estruturar o julgamento do nosso processo, porque nós temos uma ação feita, um pedido feito pelo autor e um pedido feito pelo réu em ações autônomas. E aqui eu vou dizer o seguinte. Eu fiz um quadro, gente, de como estruturar o julgamento do processo de vocês. Esse quadro contempla diferentes hipóteses que vocês vão ter que adequar ao caso em análise. Bom, mas a fundamental regra é uma regra de lógica. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, na hora de julgar um processo e a gente vê que tem uma reconvenção, a gente, inicialmente, por se deparar com uma situação inusitada, porque não é a regra dos processos, é ficar nervoso. A gente já faz aquela carinha do pânico, do grito, do mint, aquela carinha dos lados. Se alguém quiser botar a carinha no chat, coloque. O pânico, o que eu vou fazer? Calma. Pessoal, no direito, todo julgamento, ele deve começar pela pretensão que for prejudicial à outra. Explique melhor, professor. Assim fica difícil de entender. Vamos explicar. se eu entro com um processo pedindo alimentos contra o meu pai. O meu pai contesta o processo e oferece uma reconvenção postulando a declaração de inexistência de relação jurídica de filiação com investigação de paternidade, dizendo que, na realidade, não é o meu pai biológico. Nesse caso, pessoal, há uma conexão entre o pedido e a reconvenção, porque ele está contestando o fato de ter o dever de pagar alimentos para mim. Ainda que a reconvenção, nesse caso, ela tenha sido proposta depois da ação principal, naturalmente que eu, para dizer se o autor tem que receber alimentos e quanto, eu tenho que ter a confirmação de que o réu de fato é pai, seja por uma questão biológica, seja porque não sendo pai biológico ou sendo registral e o tendo registrado de maneira livre e espontânea, não há erro a retificar no registro civil e configurou-se uma paternidade sócio-afetiva. Notem, pessoal, que a reconvenção, embora proposta naturalmente depois da ação principal, ela deverá ser julgada antes da ação principal. Então, nas regras de estruturação do nosso julgamento, nós sempre teremos de partir de uma definição inicial. Qual o processo que importará em prejuízo ou interferirá no julgamento do processo posterior? Essa é a nossa regra de ouro, mas para facilitar, eu fiz diversas situações para ilustrar para vocês como nós devemos estruturar esse julgamento. Primeira situação que eu identifiquei, quando o julgamento dos dois processos, da ação que eu vou denominar de dita principal, porque proposta pelo autor, e da reconvenção, tiverem que se fazer de modo conjunto. Por quê? Porque ambos dizem respeito ao mesmo fato, a mesma relação jurídica, e a situação mais ilustrativa disso, gente, é quando tem um acidente de trânsito. O Matheus bate no meu carro, porque eu jamais iria bater no Matheus, eu dirijo muito bem e não ingiro bebidas alcoólicas, Matheus. Já o Matheus gosta de uma canha. Então, assim, pessoal, se o Matheus bate em mim e eu entro com o processo contra o Matheus, e o Matheus por sua vez diz que eu fui o culpado do acidente na sua reconvenção, pedindo que eu seja condenado a indenizar os prejuízos que o carro dele sofreu, nós não precisamos fazer dois capítulos distintos, dizendo, um, julgamento da ação principal, dois, julgamento da reconvenção. Nós podemos julgar imediatamente os dois processos. De que forma? criando um item inicial, definição da responsabilidade civil, em que nós iremos ver quem teve culpa naquele acidente de trânsito e concluir, culpado foi o Matheus, culpado foi o Felipe. Por consequência, se o culpado é o autor, a ação principal deve ser julgada improcedente, ao passo que a reconvenção deverá ter examinado os seus pedidos indenizatórios. E aí nós criamos um segundo item das pretensões indenizatórias da ação principal ou das pretensões indenizatórias da reconvenção. Há uma terceira possibilidade, ambos agiram com culpa concorrente, e nesse caso nós temos que distribuir os graus de culpa ao autor atribua a culpa por 70% do evento e ao réu 30%. Cria um segundo item que eu vou examinar as pretensões indenizatórias da ação principal e um terceiro item que eu vou examinar da pretensão reconvencional. Por quê? Porque em culpa concorrente, eu reconhecendo e dando proporção de culpa a cada uma das partes, eu vou ter que julgar as pretensões indenizatórias e limitar o direito ao ressarcimento ao grau de culpa atribuído ao autor, ao grau de culpa atribuído ao réu. Certo? Então, quando o julgamento tiver por base a mesma relação jurídica, gente, nós criamos um item inicial em que nós vamos definir quem tem razão e depois julgar o mérito daquele que se sagrar vencedor. Porque já nesse item inicial nós vamos dizer o autor tem razão, a reconvenção deve ser julgada em procedente, eu não preciso reexaminar toda a prova ao julgar a reconvenção, não, eu já julgo num primeiro item todo o processo, toda a relação jurídica, ali eu examino a prova e ali eu concluo autor tem razão, réu não tem razão ou nas outras situações, o réu tem razão, o autor não tem razão ou a culpa concorrente. Certo? Essa é a nossa primeira situação de julgamento. Vamos para a segunda, porque pessoal, é o seguinte, eu sou um cara velho, vocês têm o material, eu fiz o material, mas eu preciso de um resumo, sempre em letras que só eu entendo porque eu tenho hieroglifos, não sei se sabe, Matheus, mas eu fui na minha turma, no colégio, eu confesso isso para todo mundo, Matheus, eu fiz caligrafia até o segundo grau, porque minha letra era horrível, não resolveu muito, pessoal, porque ela continua horrível, só eu entendo, mas tudo bem, não tem problema, eu preciso disso aqui para não esquecer de nenhum item. Vamos para a segunda situação de estruturação do julgamento do nosso processo, que é a seguinte situação, o julgamento da reconvenção por uma questão de prejudicialidade vai ter que ser necessariamente feito depois de julgar a ação principal, por quê? Porque, num primeiro caso, eu só vou conhecer do pedido feito na reconvenção caso a ação principal seja julgada procedente, Matheus. Vamos dar um exemplo, eu bloqueio ao Matheus um imóvel onde ele tem o estúdio dele, que nós estamos gravando aqui. O Matheus é um inadimplente quanto mais, não me paga, Matheus, tá? O que que acontece? Eu entro com uma ação de despejo contra o Matheus. O Matheus contesta, dizendo que não me deve nada, já que me entregou um carro para pagamento dos aluguéis e pede a improcedência da ação de despejo. Mas ele reconvém contra mim para dizer o que é? Que se ele perder na ação de despejo, ele quer ser ressarcido de todas as benfeitorias feitas no imóvel e me condenar a ressarcir essas benfeitorias. Nesse caso, eu só vou julgar a reconvenção, pessoal, caso eu julgue procedente à ação principal. Por quê? Porque se eu julgar improcedente o pedido de despejo, Matheus, não tem sentido que eu examine o mérito da reconvenção, que vai ficar prejudicada, vai faltar interesse no julgamento desse processo, porque eu não despejei o Matheus. Logo, a ação principal já mata o exame da reconvenção, perde o interesse. Então, quando a ação principal interferir na necessidade de conhecer a reconvenção, nós só vamos examiná-la depois, porque fatalmente o julgamento da ação principal vai gerar um prejuízo ao julgamento da reconvenção. Então, a gente sempre tem que delimitar as pretensões. Na reconvenção, ele quer o mesmo pedido da ação principal, julgamento conjunto. Na reconvenção, ele quer um pedido que só vai ser conhecido se ele perder a ação principal, julgamento posterior. Mas há uma terceira hipótese, Matheus, em que o julgamento da reconvenção, ele prejudica o conhecimento da ação principal. Um exemplo que eu já dei antes, é o caso da investigação de relação de paternidade proposta pelo pai quando demandado por uma ação de alimentos. Antes de eu julgar a ação principal, eu tenho que resolver essa questão preliminar, que foi deduzida em reconvenção. Mas há outros inúmeros exemplos. Se eu entro com uma ação de cobrança, Matheus, dê um contrato bancário, dê uma dívida qualquer, e o réu contesta e oferece reconvenção para o quê? Para anular aquela dívida, dizendo que o contrato é nulo, ou para revisar aquela dívida, o que pode acontecer? Uma ação de busca e apreensão de um carro por uma instituição financeira. Demandado, o réu contesta e oferece reconvenção para revisar o contrato bancário. Naturalmente, eu só vou dizer que a instituição financeira pode buscar e apreender o veículo se tiver mora. Para que haja configuração da mora, eu tenho que primeiro verificar se os encargos do contrato estão de acordo com a lei e com os parâmetros que a jurisprudência fixa. E nesse caso, portanto, o julgamento da reconvenção, ele deve ser feito antes do julgamento da ação principal. E isso que nós temos de delimitar. Lá quando vocês vão começar a elaboração da sentença de vocês, pessoal, estruturem mentalmente se uma pretensão é prejudicial à outra. Se o pedido da reconvenção naturalmente interfere no julgamento da ação principal, devendo ser conhecido antes, é esse o pedido que vai ser julgado antes, mesmo que a reconvenção seja proposta depois. Da mesma forma, o contrário. Se o pedido da ação principal for prejudicial ao conhecimento da reconvenção, vamos primeiro conhecer da ação principal e depois da reconvenção. Se ambos são conjuntos, julgamento conjunto. E pode acontecer, Matheus, porque eu tentei resumir todas as situações para vocês, vocês têm que me dizer se estão entendendo, se não estão entendendo, não falem nada no chat e me deixem sozinho falando aqui. Mas temos uma quarta hipótese, Matheus, quando o julgamento da reconvenção a autora entra com uma ação indenizatória por dano moral, dizendo que teve protestado um cheque cujo prazo de execução expirou. Ela não nega a dívida, não nega a existência da relação jurídica, mas diz o protesto em si é indevido e eu quero ser indenizada. E esse protesto tem que sair, porque não pode protestar um título cujo prazo prescricional de execução expirou. O réu citado contesta e diz ok, vou contestar essa pretensão, mas vou reconvir para dizer o que? Que eu quero que ela seja condenada a pagar o valor do cheque. Nesse caso, são situações que não interferem uma na outra. E quando isso acontecer, recomendo que julguem de acordo com a ordem cronológica de propositura dessas ações. Começamos pela ação principal para dizer se houve ou não protesto indevido e se tem autor a direito a excluir aquele protesto do tabelonato de protestos e a indenização por dano moral, para depois examinar se o réu tem direito a cobrar aquele cheque que estaria prescrito para execução, mas que provavelmente não o esteja para a cobrança fundada na relação causal, cujo prazo é de cinco anos a contada data da emissão. Nesse caso, os julgamentos não são prejudiciais um ao outro, mas entre eles há uma comunhão da causa de pedir. Ambos se fundam na mesma relação jurídica de cobrança de um cheque que estará ligando essas causas pela conexão permitindo seu julgamento conjunto. Então, pessoal, na fundamentação tenham sempre presente essa estrutura para julgar o mérito de processos em que for oferecida a reconvenção. Lembre-se sempre da relação de prejudicialidade. Esse é o critério para definir qual dos processos será julgado antes ou depois, a pretensão da ação principal ou a pretensão da reconvenção. Mas, professor, pode acontecer... Olha, Heloísa, muito obrigado, Heloísa, Luzliziane, Lucas, que bom, que bom, que bom, eu fico feliz que vocês interajam comigo, porque senão ela fica monótona, fica chata, e assim, o que eu não quero é que você saia dizer, aquele professor é uma mala! E aí a Joseline não me chama mais, doutora Joseline, pelo amor de Deus, ela não me chama mais para dar aula para vocês e eu vou ficar com muitas saudades, mas vamos seguir, Matheus, porque nós temos uma dúvida que pode acontecer, professor, tudo bem, eu entendi a questão da fundamentação, que diz respeito ao mérito, mas e se tiver preliminares, como é que eu vou fazer? Temos duas soluções, pessoal, na vida tudo tem solução, menos a morte, mas a gente está longe dela, né, Matheus? Pelo amor de Deus, vamos durar bastante, né? O fato é o seguinte, pessoal, quais são as duas situações que nós podemos usar quando houver preliminares que podem ser arguídas tanto na ação principal quanto na reconvenção? A primeira solução, vamos criar um capítulo inicial em que examinaremos todas as preliminares arguídas, tanto em desfavor da ação principal quanto em desfavor da reconvenção. E isso eu recomendo que o façam principalmente quando for casos em que o julgamento do mérito for conjunto. Nesse caso que eu citei para vocês do acidente de trânsito em que a gente tem que examinar a responsabilidade civil dos dois, tanto na ação principal em que eu imputo ao réu quanto na reconvenção em que o réu imputa a mim. Muito bem, pessoal, quando tiver um julgamento conjunto, eu crio um capítulo específico das preliminares arguídas no processo. e eu posso examinar todas as preliminares arguídas tanto pelo réu à ação principal quanto as preliminares arguídas pelo autor reconvindo à reconvenção oferecida pelo réu reconvinte. Então, essa é a primeira situação. Superada a análise das preliminares, eu crio um item próprio do mérito do processo, em que eu posso, nesse caso, iniciar com definição da responsabilidade civil, partindo do exemplo do acidente de trânsito, concluir quem deu causa ao acidente, concluir pela responsabilidade do autor ou do réu, e posteriormente examinar as pretensões indenizatórias formuladas pelo vencedor. Tá? Muito bem. E qual é a outra alternativa que nós podemos fazer quando houver relação de prejudicialidade pessoal, como eu disse antes, em que o julgamento da reconvenção ou da ação principal interferem para o conhecimento dos pedidos feitos, em que eu devo julgar antes a reconvenção ou julgar antes a ação principal? Nesse caso, eu poderei fazer o exame das preliminares no julgamento de cada uma das ações. Por quê? Porque se eu devo julgar antes a reconvenção, e há questões preliminares relacionadas à reconvenção, eu já começo examinando as preliminares conjuntamente com o mérito, como se nós estivéssemos fazendo uma sentença de um caso dito comum. Examinamos primeiro as preliminares da reconvenção, o mérito da reconvenção, partimos para o julgamento da ação principal um novo item, examinamos as preliminares e depois o mérito. Certo, pessoal? Com isso, nós chegamos ao final da nossa sentença em que há reconvenção pelo dispositivo. E no dispositivo, como o professor Max já deve... Obrigado, Priscila, um amor que tu me disse aí, eu fico muito feliz, mas eu vou continuar, pessoal. E o dispositivo, já que temos a aula do professor Max, já disse para vocês, que nós temos que resolver as questões que as partes nos submeteram. O que nós iremos fazer? Nós iremos desdobrar esse dispositivo. De que forma? Na forma em que o processo foi proposto. Aí sim, porque começou com uma ação principal e veio uma reconvenção. E ainda que eu tenha estruturado a fundamentação iniciando o julgamento pela reconvenção, lá no dispositivo, eu vou resolver começando pela ação principal, que foi a primeiramente proposta. Então, nós vamos julgar a ação principal, vamos fixar os encargos de sucumbência, custas e honorários da ação principal, e como a reconvenção é uma ação proposta pelo réu, nós vamos fazer um novo parágrafo dizendo, ante o exposto, julgo procedente ou improcedente ou procedente a reconvenção, custas e honorários. E aí, se alguém quiser ser velho como eu, coloquem, publique-se, registre-se, ou se vocês quiserem ser moderninhos que nem a Tássia, porque a Tássia é moderninha, não adianta, ela pode ser minha filha, Matheus, eu sou muito mais velho que ela, minha assessora poderia ser minha filha, a Tássia quer botar sentença publicada na data da assinatura eleitora. Ó, meu Deus, é que essa é a galera jovem, né? É jovem, né, a Tássia? Tá lá, a Tássia está debochando de mim ainda, ela debocha. E tem uma coisa, Matheus, que eu digo pra vocês que é a coisa mais triste, pra quem tem 40 pra cima como é o nosso caso, né, Matheus? 42, né, Matheus? Pois é, mas eu tô nos 40. O fato é o seguinte, pessoal, cabelo branco, pra homens, né? Cabelo branco, o cabelo onde deveria crescer começa a cair e começa a aparecer cabelo onde não deveria, como na orelha. Que coisa mais triste, Matheus? Não, é uma coisa triste, não tem explicação, cabelo na orelha, eu nunca tive, mas com 40 parece, pessoal. Mas vamos lá, vamos superar, porque essas coisas eu devo tratar com o psicólogo e não com vocês. pessoal, vamos seguir, tá? Sem diligências legais, pelo amor de Deus, Pedro, que quando alguém me escreve diligências legais ou DL, eu não tô brincando, quando eu vejo uma minuta assim, sabe o que eu faço, Matheus? Eu quase tenho um treco, quando eu começo a me entortar, eu acho que vou ter um AVC, alguma coisa, quando eu leio uma coisa dessa. Mas não, mas tudo bem, vamos superar. Não, não, é, mais ou menos isso, paralisada do Chaves é um bom exemplo, eu começo a ficar nervoso e eu me travo, assim, porque eu vou ter um AVC quando eu leio aquilo. Pessoal, vamos seguir, eu vou passar aqui a, até me perdi na, nas nossas lâminas, tá? Mas assim, ações dúplices, por quê, pessoal? Por que que eu trago esse tema e por que que a gente, às vezes, tem que trazer conceitos legais para que vocês entendam algumas repercussões disso nos nossos processos práticos, tá? Ações dúplices é o nome que a doutrina e a jurisprudência dá para determinados tipos de processos que têm relações jurídicas específicas cujo exercício da pretensão contraposta pelo réu não depende de oferecimento de reconvenção e isso decorre do, exatamente, pelo tipo de relação jurídica, que não precisa que o réu faça uma pretensão contraposta específica, já que a relação jurídica é a mesma, basta que ele formule um pedido na própria contestação e a gente não precisa receber como reconvenção e por não precisar, ah, mas por que que banalidade, se tudo pode ser conhecido, o STJ diz que tudo pode conhecer, não é bem assim, a reconvenção, galera, é uma ação contraposta, por ser uma ação contraposta, em tese ela deveria ter número próprio, mas não tem, porque agora tudo é PROC, mas ainda assim ela precisa de custas, ainda assim ela gera sucumbência no dispositivo, as ações dúplices não, é uma ação só e a gente vai ter que julgar o pedido do réu, mas o réu não precisa pagar custas, o pedido feito na ação dúplice não gera sucumbência se for negado ou se for acolhido, é um dispositivo só e é uma sucumbência só, vocês entenderam a diferença? Dê exemplos, professor, assim não dá para a gente entender, vamos começar pelo começo, uma ação de guarda, a ação de guarda, a mãe pede a guarda do seu filho e alimentos, o réu, pai, ao contestar aquele processo, ele pode pedir a guarda do filho para si e alimentos para ele, enquanto representante legal, caso lhe for deferida a guarda, independentemente de reconvenção, Matheus, ele não precisa propor uma ação porque se discute a mesma relação jurídica, a guarda e os alimentos do filho, da mesma forma, numa ação de divórcio, o autor pede o divórcio em face da ré, a ré contesta e diz, ok com o divórcio, mas eu também quero, já a guarda, os alimentos e partilhar bens, ou o autor arrola alguns bens e omite outros, a ré vende bons, só um pouquinho, além do carro, da casa, tem a casa da praia, tem a conta bancária, tem as dívidas nos bancos, enfim, essa inclusão de bens a partilhar numa ação de divórcio não precisa de reconvenção. Nas possessórias que nós teremos um terceiro encontro, Matheus, eu vou ter um terceiro encontro, Matheus, eu não acredito, esse pessoal não vai mais aguentar isso mesmo, Lucas, o pessoal não vai aguentar, vai dizer, não, outro professor para ações possessórias, esse louco que eu não quero mais, pessoal, ações possessórias, o autor pede a reintegração na posse do imóvel e o réu diz, não, eu sou o possuidor, eu tenho que ser mantido na posse, e aí, por expressa disposição legal, Lucas, já que tu colocou, confere se não é, 526, eu não sei se é bem isso, agora não é, é que devia ser o código civil anterior, que era 926, o de processo civil 73, mas assim, dá uma conferida, Lucas, para nós, tá? 556, muito bem, Matheus, muito bem, eu estou louco, mas nem tanto, eu errei por 30, considerando que o código tem 1.200 artigos, 30 não é tão ruim, mas enfim, pessoal, nas ações possessórias, não precisa o réu pedir, fazer uma ação para ter, para ser a proteção possessória, da mesma forma, na ação de exigir contas, que no tempo em que eu comecei a ser juiz, era ação de prestação de contas, tá? O réu, ao ser demandado, pode dizer que ele quer que o crédito seja apurado em seu favor, que ele não é devedor, e a ação pode ser julgada procedente, e declarar o réu como credor do autor, porque ele pode pedir que o título seja constituído em seu favor nessa ação de exigência de contas. Então, pessoal, em todas essas ações, não se conhece como reconvenção, não se manda distribuir reconvenção, não se exige o pagamento de custas. E como é que fica, professor, então, no dispositivo, lá no dispositivo e na estruturação do nosso julgamento, para tornar ele bem bonito e completo, nós vamos colocar lá no início do processo uma questão processual pendente. O réu, e assim, e outra, né, pessoal, nós temos de verificar se sobre este pedido na ação dúplice, o autor exerceu formalmente o contraditório, se nós não sanearmos isso antes da nossa sentença, nós temos que permitir que o autor se manifeste, nós temos que garantir o contraditório, até por força do artigo 10 do quadro de processo civil. Mas se tudo tramitou corretamente, nós vamos dizer expressamente no nosso processo, se isso não foi resolvido antes, como a questão processual pendente. Tratando-se de ação dúplice, conheço dos pedidos feitos pelo réu em sua contestação relativamente à guarda, alimentos, à proteção possessória e por aí vai. Vamos delimitar isso. Para quê? Para que lá no dispositivo, pessoal, a gente coloque julgo procedente ou pedido da ação principal e vamos dizer qual é o resultado. Outro sim, acolhe o pedido feito pelo réu na contestação para. e a sucumbência pessoal vai ser relacionada e vai ter por parâmetro, evidentemente, os pedidos em seu conjunto. Mas é uma só. Condeno o réu ou condeno o autor ou condeno ambos em caso de sucumbência recíproca, levando em consideração o que os dois obtiveram em seus pedidos. Entenderam bem? Se o autor ganha tudo, mas o réu também ganha tudo no seu pedido feito na ação dúplice, por exemplo, no divórcio. O autor obtém o divórcio, obtém a partilha dos bens que a rolou, mas a réu também obtém direito a partilha dos bens que ela rolou, nós temos uma situação de sucumbência recíproca, porque ambos tiveram ganhos recíprocos. Logo, o dispositivo vai levar em consideração a sucumbência econômica, ainda que, formalmente falando, exista uma única ação. Entenderam bem, pessoal? Podemos seguir? Podemos seguir? Vamos lá, Matheus? Vamos lá, porque temos bastante coisa. Mais uma coisa, tá? Além de ações dúplices, pessoal, em que o réu pode formular pedidos e que não haverá uma ação própria denominada reconvenção, há determinados requerimentos que o réu pode fazer na contestação em ações que não têm o caráter dúplice, mas que devem ser conhecidas porque decorrem, Matheus, da relação jurídica e de um efeito do julgamento. Vamos dar um exemplo, tá? O autor entra com uma ação de cobrança de um título já pago, sabidamente já pago. O réu contesta este pedido e diz, eu paguei, está aqui a prova. E aí, pessoal, quero que vocês olhem, o artigo 940 do Código Civil, se alguém puder colocar no fórum pra todo mundo já ler, não precisa todo mundo procurar, abrir uma janela, fazer aquela bagunça toda, alguém coloca no fórum e a gente lê depois pra vocês. Ele diz que quem faz cobrança sabidamente indevida deverá pagar a quem sofreu essa cobrança indevida o dobro daquilo que cobraram. É uma penalidade de condenação em dobro ao valor indevidamente cobrado. Esta condenação, Matheus, embora a gente olhe e pense, não, mas é natural, obrigado, Lucas, é natural que nesse caso devesse ser proposta uma reconvenção porque ela tem uma natureza de penalidade. O Superior Tribunal de Justiça disse que não precisa de reconvenção nesse caso. Se concluir o juiz que houve cobrança indevida e que a hipótese se amolda ao que diz o artigo 940, obrigado, Lucas, o juiz pode, naquele mesmo processo, aplicar a penalidade 940, independentemente da reconvenção. Está no material, deve estar nos slides, mas, enfim, vocês vão ver que está aí para vocês. E a outra situação, pessoal, que essa é mais comum, nos casos em que houver desfazimento das relações jurídicas, e aqui nós temos exemplos infindáveis para dar para vocês, uma ação fundada no direito do consumidor em que o autor diz que adquiriu um celular que deu defeito, vício no produto, quer ser ressarcido dos valores pagos, e o juiz entender que é o caso de lhe dar o direito ao ressarcimento, pode o réu formular nos próprios autos um pedido de que o aparelho lhe seja devolvido. Por quê? Porque com o desfazimento da relação jurídica, as partes retornam ou devem retornar ao status anterior à contratação. Logo, o autor vai ser reembolsado do valor que pagou. E o réu tem direito a ter devolvido para si o bem que ele deu ou vendeu, melhor dizendo, ao consumidor. Por base do artigo 182 do Código Civil, Lucas, já que tu está tão dirigente, nos coloca o 182, o pessoal lê também, não precisa todo mundo sair procurando, o Lucas é o nosso auxiliar aqui de leis, né, Lucas? Põe o 182 do Código Civil, Lucas, para nós. Esse dispositivo, embora ele diga a respeito à anulação dos negócios jurídicos, ele se aplica para todas as hipóteses de desfazimento de relações contratuais, uma rescisão contratual, seja ela por qual motivo for, por inadimplemento. Então, o fato é, eu quero, você não me pagou a integralidade do preço, né, eu quero imóvel de volta. Se o réu diz, bom, então tu me devolve o que eu paguei, se eu paguei 10 reais, eu tenho direito à devolução. Esse pedido pessoal de devolução dos 10 reais, ele não precisa de reconvenção porque, na verdade, o que o juiz está fazendo, ele está redistribuindo as partes, as suas posições originais antes da contratação. Então, ainda que não seja uma ação dúplice, ainda que não tenha reconvenção, nós não precisaremos mandar assegurir como reconvenção e devemos conhecer desses dois pedidos na nossa sentença. e sem interferência alguma na sucumbência, Matheus, eles são simplesmente requerimentos para restabelecer as partes a relação do direito material antes do desfazimento judicial daquela relação jurídica. Certo? Ufa, vamos lá. Não é extrapetito se o réu não fez o pedido de devolução? Lisiane, olha só, é uma boa pergunta, tá? E eu vou te dizer assim, perguntas difíceis vocês façam para o Matheus. Não, assim, falando sério agora, tá? Se não houver requerimento nos autos, nós não precisamos nos manifestar, tá? Isso é certo. Lá no artigo 10 do Código de Processo Civil diz que o juiz não deve se pronunciar de ofício sem antes permitir que as partes se manifestem sobre isso. Então, assim, o que que tu poderá fazer eventualmente, Lisiane? Tu vai fazer a sentença, tu conclui, eu vou desfazer essa relação jurídica, tá? Não houve requerimento, tu pode seguir adiante, pode tocar tua sentença. Não, mas eu entendo que é injusto eu não reconhecer. Tu podes converter pelo artigo 10 e determinar que as partes se manifestem em casos de restituição sobre os valores pagos ou sobre o aparelho. Não recomendo, porque no pior dos cenários, no pior cenário possível, o réu poderá fazer esse pedido lá na fase de cumprimento de sentença, na impugnação ou na própria fase de cumprimento de sentença, ele diz, estou pagando, mas quero devolto. É um requerimento simples. Ou ele, no pior dos cenários, ele poderá entrar com uma ação posterior para ver reconhecido o seu direito, tá? Então, assim, é extrapetita, sim, mas se for feito no processo, vamos conhecer e não precisamos dizer que é reconvenção, certo? Satisfeita, Lisiane, eu posso ir, ou precisamos, de uma explicação mais complexa, que aí eu vou pedir para o Matheus uma ajuda. Não, estou brincando, mas se tiver dúvida, me coloca ali. Vamos lá, pessoal, processos conexos. Pessoal, com processos conexos, a estrutura é a mesma que a gente tem para o caso de reconvenção. Como assim, professor? Quando há dois ou mais processos reunidos para um julgamento conjunto, o que nós temos, pessoal, é uma comunhão entre a causa de pedir ou uma relação entre os pedidos feitos. Logo, quando nós formos elaborar essa sentença, vai ser uma sentença única para todos os processos conexos. Como nós vamos relatar esse processo? Nós podemos começar com uma frase inicial, dizendo, tratando-se de processos conexos, relato-os em separado. e como começamos pelo primeiro processo proposto. Então, um, processo X, relatamos o processo. Processo, aí, terminamos, criamos um item dois, processo Y. Relatamos todo o processo e colocamos. É o relatório, passo a decidir. E aí, damos um início para o julgamento do nosso processo na fundamentação, em que nós iremos usar quais regras para a estruturação da fundamentação, as mesmas regras que eu disse para vocês sobre a reconvenção. Se os processos conexos tiverem o mesmo fato, julgamos eles inicialmente num item próprio. Se forem, no caso do acidente de trânsito, dois processos em que cada um imputa ao outro a responsabilidade civil, nós começamos dizendo quem teve culpa, para depois concluir. Quem teve culpa foi o Mateus. Logo, o processo, o número tal por ele proposto, deve ser julgado em procedente. E criamos um item dois, das pretensões indenizatórias exercidas por Felipe, processo, o número tal, e examinamos uma a uma. Se houver relação de prejudicialidade, naqueles casos em que eu disse, em que a reconvenção teria que ser julgada antes, ou ela só vai ser julgada depois, aplicam-se as mesmas regras no caso de processos conexos. Se um processo interferir no outro, ele vai ter que ser julgado antes, ainda que a propositura dele seja posterior. É o caso, por exemplo, de ter aquela ação de cobrança proposta e vem uma ação revisional ou uma ação anulatória de dívida. Nesse caso, eu vou julgar primeiro o processo B, para depois julgar o processo A, porque um interfere no outro. Vale o mesmo para a investigação de relação de parentesco proposta pelo pai em desfavor do filho, quando o filho também propõe a sua ação de alimentos. Nós vamos primeiro julgar o processo B, que é a ação proposta pelo pai, para depois julgar a ação de alimentos. vai ser sempre a mesma coisa. Esse é o ponto legal de nós entendermos as relações processuais, porque, na verdade, elas se fundam e se estruturam quando a gente consegue identificar o direito material que eles estão brigando. Quando a gente consegue ver, não, só um pouquinho, nós temos uma investigação de paternidade e temos um pedido de alimentos, naturalmente, o primeiro tem que confirmar, esse pai é pai? Sim, filho tem direito de alimentos. Vamos examinar qual é o valor. Esse pai é pai? Não, não é, biologicamente. Não se formou vínculo de socioafetividade entre o pai e o filho. Não tem os requisitos para essa configuração e houve qualquer vício de vontade no registro civil. Julgo procedente a este pedido, vamos para a ação de alimentos. Considerando que ele não é mais pai, não pode o autor daquela ação exigir alimentos do réu. Então, sempre olhem para o direito material e vocês vão conseguir estruturar a sentença de vocês muito mais facilmente do que quando a gente olha aquela montoeira de processos reunidos e pensa, meu Deus, por onde eu começo? Pode acontecer, pessoal, de ter vários contratos bancários contra a mesma instituição financeira, ele propõe uma contra o empréstimo pessoal, uma contra alienação fiduciária, uma pelo crédito rápido, etc, etc. Como é que nós vamos julgar? Nós temos uma pretensão revisional direcionada a diversos contratos. Nós vamos julgar todos conjuntamente e depois vamos definir lá no final o resultado de cada um. Considerando que no processo X ele pediu a revisão do contrato A e este contrato não foi revisado, este processo é improcedente. no contrato B o contrato foi revisado e este processo é procedente. Entenderam? A gente vai delimitar e estruturar o nosso julgamento de uma maneira que ele se torne fácil de entender e que ele também se torne prático. Porque não adianta a gente fazer por exemplo processo X em que vai se discutir juros e capitalização. A gente coloca toda a fundamentação dos juros de capitalização e conclui. Procedente. Processo Y reporto-me as questões da fundamentação do item anterior. Processo improcedente. Não, fica ruim de ler. Fica travada a leitura. Vamos examinar toda a pretensão revisional com todos os contratos e lá no final vamos dizer conclusão. Criamos um item. No processo X se discutiu o contrato Y. Aqui foi procedente. E assim sucessivamente. Já no dispositivo nós vamos criar tantos parágrafos quanto forem necessários para dizer julgo procedente o processo A, julgo improcedente o processo B, o C, o D, enfim, o que tiver que ser cada um com seus encargos de sucumbência. Por quê? Porque são processos próprios com números distintos e nós identificamos julgo processo A, julgo processo B, julgo processo C em parágrafos separados. cada um com seus respectivos encargos de sucumbência. Entenderam, pessoal? Vamos seguir? Bom, com isso, Matheus, nós passamos para a segunda parte, se não há dúvidas, vamos para a segunda parte da nossa matéria, que é a denunciação da Lídia. A denunciação da Lídia, pessoal, aí é outra parte que o pessoal entra em terror e pânico. Pelo amor de Deus, denunciação da Lídia não sei mais nada, já travou a minha cabeça, o que é isso? saio correndo, esse eu deixo para o assessor, esse eu deixo para o juiz porque eu não vou saber fazer. Não, nós vamos aprender e vamos aprender bem hoje, Matheus. Por quê? Porque, pessoal, quando a gente pensa em denunciação da Lídia, a primeira coisa que a gente imagina é o seguinte, que droga é essa? Porque é um nome difícil de entender, mas é simples de entender quando nós compreendemos a sua finalidade. pessoal, a denunciação da Lídia, ela tem previsão no artigo 125 do Código de Processo Civil e ela assegura o quê? O exercício de uma pretensão de ressarcimento na mesma ação contra quem vendeu um bem que foi a que teve a perda da posse em razão da evicção ou contra quem tem obrigação legal ou contratual de indenizar. Essa pretensão indenizatória ela se diz eventual, Matheus, porque ela só vai ser julgada se quem denuncia, quem chama esta pessoa a Lídia, quem denuncia a Lídia, sucumbir, ou seja, pessoal, eu só julgo um pedido de regresso se quem chamou o terceiro ao processo perder. Por quê? Porque o denunciado a Lídia, ele tem direito a se ressarcir, se ressarcir, se acontecer o quê? Se ele perder o processo que lhe foi proposto ou que ele propôs. porque a denunciação da Lídia, a primeira coisa que nos vem materialmente à cabeça é, denunciação da Lídia é aquela situação que acontece no acidente de trânsito em que o segurado chama segurador. Isso mentalmente é a primeira coisa que nos vem à cabeça. São raros na prática que a gente visualiza a situação da denunciação no caso de evicção, mas existe e por isso nós temos que conhecer e são mais raros ainda quando há uma denunciação da Lídia feita pelo próprio autor. E eu cito um exemplo no material para vocês terem ideia. Nesse caso, imaginemos que eu compro um carro do Matheus. O carro que o Matheus me vende é apreendido por um terceiro que diz que na verdade ele foi vítima de furto. Então o veículo é dele. Eu entro com uma ação de reintegração de posse contra esse terceiro ou uma ação de reivindicação da propriedade contra esse terceiro dizendo eu comprei do Matheus. do Matheus. Eu comprei